Música Fala galera, canal Caveira Games na área Falar hoje sobre a ClashCon O evento foi muito top, eu acompanhei ao vivo Foi muito legal Teve muitos ataques interessantes Vou mostrar pra vocês aí umas imagens que teve lá no evento Tá aí, ó, os comentaristas aí Do P.K.Café O pessoal dá um up aí no evento Contagia a galera aí com a narração Doeira, muito legal, foi muito interessante Tá aí a chave, como tava a disputa ali A disputa ali a gente vê que tava grande entre a China E aí o pessoal da Suécia Tava Glória de China 1, Glória de China 2 O pessoal da Suécia Star 1 e 2 Foi uma disputa intensa ali O pessoal batalhou as estrelas porcentagem Foi muito top Tá aí o evento, é um mega evento a gente vê Tem uma grande estrutura O cenário muito bem montado Muito bem planejado Um evento muito bom mesmo Poderia acontecer aqui no Brasil também Ou ter clãs do Brasil participando Ia ser muito legal Tá aí, ó, outra imagem na internet Lá você encontra como foi feito Essa estátua do P.E.K.K.A Tinha essa estátua do P.E.K.A A espada dela, uma das espadas dela saia da mão Você podia tirar foto com essa espada Viu o pessoal lá tirando foto Você vê ali também ao fundo Tinha um balão suspenso ali Um balão nível 6 com as caveiras Uma batalha top que teve aí Entre os clãs O Glória de China 1 E o pessoal da Suécia 1, Stars aí Chegou na grande final E o pessoal da China O pessoal do pastel de flango ali Engoliu O pessoal da Suécia Engaçou eles E foram os grandes ganhadores desse evento aí Parabéns aí pro pessoal Muito bom a estratégia deles Tá aí, ó Teve também ali O time dos desenvolvedores ali O Jonas que falou Sobre as sneak peeks Que vão acontecer essa semana Da atualização Contra o clã aí dos construtores Os caras trollaram ali A maioria dos ataques O Rei Bárbaro foi destruir Um dos Das casas dos construtores ali Ele bateu, bateu E não explodia Ficou batendo ali Destruiu mais de umas 5 vezes Até destruir realmente ali A cabana do construtor Quando o pessoal dos desenvolvedores Foram atacar Apareceu Mega P.E.K.K.A P.E.K.K.A Gigante Tinha uns magos também Que era level 1 Os wizard ali Um powerful Monstros poderleiros Teve também Corredor Em cima dos leitãozinhos Os caras trollaram legal Foi bem interessante E logo no início da ClashCon Ali o pessoal Falando a respeito Do que vai rolar na atualização Já revelou Que vai ter O CV11 Tá aí a imagem De como vai ser O centro de Vila11 Vai ter tropa nova também Que ainda está no mistério A gente vai ver As sneak peeks Durante essa semana Ficou aí a imagem Tá parecendo aquele Quem é esse Pokémon Pra galera Pra galera ir especulando O que pode vir a ser E também teve A nova defesa Que mostrou Falca um canhão Um canhão E essa cabeça de água Ela baixa Ele solta um fecho de luz Para o céu E esse fecho de luz Acerta as tropas inimigas E ele fica um tempo Como se fosse uma torre inferno Só que vem do alto O raio E dá uma explosão Parece que vai ser lançado Só para o CV11 Vamos aguardar aí As sneak peeks É isso aí galera Clash Con Foi muito boa Espero que vocês tenham Podido assistir aí na íntegra Quem não assistiu Procura lá no Youtube Vale a pena ver os ataques Foi bem disputado Foi bem legal E vamos esperar essa semana aí Sair as sneak peeks Vai ter vídeo aí Falando delas Tudo que vai ter de novidade aí Beleza galera Um abraço Se gostar do vídeo aí Deixa o like E que venha a próxima Clash Con Os mortos Enfeitou as ruas Junto ao perfume De lixigás Do orador De lixigás É isso aí